Música Prezado irmão, prezado irmã, jovens, crianças, irmãos de mais idade, senhores, senhoras, ouvintes, a paz do senhor, a graça do nosso bondoso Jesus, o alento da Virgem Maria, a benção da Santa Vó Rosa e o abraço especial do santo irmão Aldo, acompanhe você, o senhor, nesta semana gloriosa, porque é momento de gratidão. Gratidão pelo profeta que Deus levantou entre nós. Gratidão por Jesus ter cumprido a sua promessa e nos dado o Supremo Pastor. Gratidão pela Santa Vó Rosa poder dar a nós o seu sucessor, o santo irmão Aldo. E logo mais em 5 de maio, vamos comemorar a sua coroação. Mas eu quero chamar a atenção para algo importante, porque, muito embora o santo irmão Aldo foi coroado em 5 de maio de 2014. Muito antes, ele já era vencedor e integrante do poder de Deus. Muito antes da sua coroação. E provo isso. A muitos e muitos anos, o santo irmão Aldo já nos ensinou que ele era o responsável por dar o último preparo a uma alma. Então, em espírito, ele já ia até o irmão apostólico, uma irmã apostólica, para preparar essa alma e entregar para Deus o Pai. Muitos anos antes do santo irmão Aldo ser coroado, ele já nos mostrava que ia nas santas comunhões e dizia Eu estou em todas as santas comunhões. Ia em espírito. Para junto com Jesus, com os santos apóstolos, com a Virgem Maria, com a Santa Vó Rosa, participarem da Santa Comunhão. Quantas vezes ele nos disse, eu vou lá. O irmão apresentava um problema, a irmã estava em um hospital para passar por um procedimento cirúrgico. A luta era grande, ele dizia, eu vou lá. E quando ele dizia isso, ele estava longe, muitas vezes era uma cidade, um estado distante aqui de São Paulo. Mas quando ele falava, eu vou lá, ele ia, porque o resultado acontecia. E quantos irmãos falavam, Puxa vida, quando o irmão Aldo disse, eu vou lá, eu senti a presença dele aqui. Eu vi o milagre acontecendo. Então, queridos irmãos e irmãs, crianças, jovens, ouvintes, prezados e internautas, nós vamos comemorar, sim, no próximo dia 5, a coroação do irmão Aldo. Mas saiba uma coisa, que muito antes de 5 de maio de 2014, ele, santo irmão Aldo, já fazia parte da glória de Deus, mesmo estando aqui na terra. E uma última prova está na companhia dos santos, que estavam com ele. E um grande companheiro, que ele nos mostrou, era o profeta Daniel. Ele dizia, não estou sozinho, sempre comigo está um amigão meu. E ele revelou quem era, o profeta Daniel. Que juntos, fizeram grandes obras, grandes milagres e grandes sinais para aqueles que creram. E por fim, em 2014, no dia 5 de maio, santo irmão Aldo concluiu a sua missão terrena. Mas para continuar, lutando mais e mais, porque nesses 10 anos que ele concluiu a sua missão, mais milagres estão acontecendo. Jovens que não puderam conversar com o santo irmão Aldo, jovens que não puderam estar com ele, não tiveram a oportunidade de serem testemunhas oculares do ministério dele, porque eram pequenos na época, outros nasceram depois da sua coroação, estão provando o poder por crerem. Seus pais ensinaram, aprenderam na igreja, crerem no santo irmão Aldo e estão experimentando, provando a glória de ser um servo, um apostólico, que crê e glorifica o santo irmão Aldo. Portanto, que neste 5 de maio, que se aproxima, nós possamos pensar em tudo isso e que ninguém tenha dúvida da glória e do poder do santo irmão Aldo, porque em vida ele já mostrou e já provou quem ele é e a glória que possui ao lado de Deus, dos profetas, dos apóstolos, da Santa Vó Rosa e de Jesus. Amém. 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 Obrigado.